Bom dia pessoal de casa, hoje estou de volta com mais uma nova receita do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês como fazer uma linguiça assada na panela com batatinha. Aqui eu coloquei apenas 5, porque eu vou fazer uma pequena porção, eu ferventei elas. Nelas estão até um pouquinho quentes, agora eu vou estar abrindo elas aqui. É mais uma receitinha simples, fácil do meu canal, só mesmo para estar ensinando para vocês. Eu vou dar uma abridinha nelas aqui. Eu dei uma pequena ferventadinha só para estar tirando um pouco da gordura dessa linguiça. Essa linguiça é toscana de porco, você pode estar usando a que você quiser. Aí aqui agora eu abri elas todas, são apenas 5. Eu vou pegar essa panela, vou estar colocando aqui, a batatinha não é cozida, só descasquei, cortei elas fininhas. E vou estar colocando uma dentro delas assim, para que essa linguiça venha a ficar bem gostosa. Se vocês soubessem o quanto ficar gostosa, vocês não deixaram de fazer. Eu vou fazer com todas elas assim, vou colocar uma batatinha encada, para mim estar recheando ela, né? Colocar assim, peço que vocês não deixem de fazer, é fácil, simples e fica muito gostosa, né? Aí eu vou estar colocando uma encada, que vou fazer apenas essa quantidade, só mesmo para ter ensinado para vocês. Agora eu vou pegar o óleo, vou estar jogando um pouquinho de óleo, só mesmo para que ela venha a ficar gostosa, né? Para não estar assando essa batatinha. Agora aqui, eu cortei, era duas batatinhas, eu cortei elas esfateadinhas, agora eu vou estar jogando o restante aqui, né? Vou estar colocando aqui no meio delas. Para mim estar fazendo essa linguiça assada na panela com batatinha, né? Fica bem facinho de fazer e você faz rapidinho, ainda principalmente que eu ferventei o óleo. Aí cozinha tudo, assa bem rápido, né? Agora aqui eu tenho um tomate de rodelinha, vou estar colocando aqui por cima. Vou colocar um tomate de rodelinha. Vou colocar meia cebola cortadinha, né? Colocar meia cebola cortadinha. Uma pimenta de cheiro de rodelinha, que eu vou estar colocando. Você não imagina o quanto é fácil e fica gostoso, né? Vou colocar uma pitadinha de sal, porque a linguiça já tem sal, só mesmo eu vou estar pegando esse pouquinho de sal na nossa batatinha, né? E vou jogar também um pouquinho de pimenta calabresa. E um pouquinho de corante, né? Só mesmo para dar uma coloridinha na nossa linguiça com batatinha assada na panela, né? Você que não é inscrito no meu canal, escreve, você vem deixar seu joinha, seu comentário, né? E não deixe de ficar assim e tirar um tempinho do dia de vocês para estar assistindo as minhas receitas, que são básicas, simples, mas é de coração. Aí agora é só isso. Agora eu vou colocar a tampa. Vou levar no fogo. Quando ela já estiver quase no ponto, eu volto novamente para estar mostrando para vocês. Já, já eu volto. Peço que vocês que até o final. Aqui agora eu terminei já de fazer minha linguiça toscana assada com batatinha. Olha só para vocês verem quanto ficou bonito, ó. Olha só para vocês verem, né? Não precisa nem de mexer, olha como que ela fica gostosa. Olha aí no fundo para vocês verem que caldo mais gostosa, né? Fica muito gostoso mesmo. E agora é só servir. Olha só para vocês verem que delícia que ficou, né? Agora eu vou finalizar mais uma nova receita do meu canal. Quero agradecer a todos vocês, que vocês aí de casa tenham um bom dia ou uma boa tarde. Amanhã eu estarei de volta com mais uma nova receita do meu canal. Quero agradecer primeiramente a Deus, que Ele permite que eu não desista dos meus sonhos. E que peço que vocês tirem um tempinho do dia de vocês para estar fazendo as minhas receitas. Aí até amanhã eu estarei de volta, se o Senhor permitir. Tchau!